Item 2, processos 48.500, 28.20, 2015-16, 46.99, 2015-67. Resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força Santa Cruz, advogará a partir de 22 de março de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2017 a 2020, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na AP-69 de 2015. Diretor-relator, Dr. Reis Barros. O contrato de concessão de distribuição nº 21,99 regula a exploração de serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CPFL Santa Cruz, estabelece a data em 22 de março de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à 4ª revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PRORETE, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contemplam as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da Resolução 660. Em novembro de 2015, na 42ª reunião pública ordinária, esta diretoria decidiu instaurar a audiência pública de nº 69, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DEC e IFEC para o período de 2017 a 2020. O período de contribuições estendeu de 12 de novembro a 17 de dezembro, com sessão presencial em 27 de novembro de 2015, na cidade de Avaré, em São Paulo. No dia 19 de fevereiro de 2016, a proposta foi consolidada, após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública de 69, e foi encaminhada à CPFL ao Conselho de Consumidores. Em sede desta agência, em 25 de dezembro de 2016, foi realizada uma reunião com a representante da CPFL, e no dia 1º de março de 2016, com o Conselho de Consumidores, para discutir a proposta final da revisão tarifária, momento em que a concessionária e o Conselho de Consumidores apresentaram as suas contribuições finais. A SID, por meio da nota técnica 77, em 8 de outubro de 2015, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para a fixação dos limites dos indicadores DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidores da CPFL, para os períodos de 2017 a 2020. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do memorando 094, isso em março de 2016. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Financeira, por meio do memorando 106, em março de 2016. A SGT, mediante a nota técnica 272, em outubro de 2015, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CPFL Santa Cruz. Em 22 de março de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrado pela agência, e identificou-se que não constavam inadimplências relativas às obrigações setoriais para o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução 538, registrada em nome da CPFL Santa Cruz. A Procuradoria da ANEL conheceu 10 minutos de resolução, e a referendou o relatório. A revisão tarifária periódica da distribuidora, compreende o recalco, o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X, e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento tarifário, calculado pela CPFL Santa Cruz, conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,15%, sendo 4,13% em média negativo para os consumidores conectados em alta tensão, e 13,35% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O impacto a ser percebido por cada consumidor depende do subgrupo e a modalidade tarifária a qual pertence. A diferença entre os efeitos médios do grupo A, alta tensão, e B, baixa tensão, tem relação com os índices de custos que estão sofrendo alterações. As principais alterações são, a primeira, a criação de mercado em A2, não existente no processo anterior, o que resultou em tarifas calculadas no processo atual, inferiores às tarifas provisórias anteriormente estabelecidas. Segundo, a diminuição do custo médio dos subgrupos A3 e MT, devido ao aumento de demanda e diminuição de custos unitários dos ativos. Essa diminuição dos custos dos subgrupos A2, A3 e MT, implicar em uma alocação maior dos custos da parcela B para os consumidores de baixa tensão, o que explica o aumento tarifário percebido por esses consumidores. O efeito médio de 7.15 decorre, primeiro, do reposicionamento dos índices de custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros fixados na RT de 2015 e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que é vigorado até a data da presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio negativo de 0,24%, ao se ter como base de comparação, além dos custos de parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, os custos que foram acrescidos na EPR mediante o componente financeiro. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CPFL Santa Cruz, isso para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 10,92%, sendo menos 12,33%, decorrente da retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015 e 23,28% referente aos demais componentes financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,54% da atual revisão. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, de 7,15%, representa a conjugação dos movimentos tarifários explicitados acima. No gráfico 1, apresenta os principais itens de custos que contribuíram para o efeito médio já relacionado anteriormente. Com relação à decisão a favor da ABRACE, esses efeitos tarifários calculados na extra revisão refletem a decisão liminar favorável aos consumidores da Associação Bravoeira de Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica, ABRACE, para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário da CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes da cota de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. E, por meio do espaço 3.312, de 2015, e da resolução 1.967, ambos de 24 de setembro de 2015, a diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento a liminar, sendo publicadas tarifas diferenciadas para os consumidores da ABRACE. E, posteriormente, a resolução 1.986, de 10 de novembro de 2015, alterou a resolução 1.967 e ampliou o alcance da liminar para as novas unidades consumidoras. Como as tarifas homologadas pela resolução 1.967 e 1.986 tiveram vigência a partir de 3 de julho de 2015, a distribuidora fará juiz a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela resolução 1.967 e 1.966. No caso da CPFL Santa Cruz, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 2015, a 21 de março de 2016, foi de R$ 149.681,70. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá incidir sobre os associados da ABRACE. E, no mesmo sentido, foi verificada a necessidade de não considerar os consumidores da ABRACE na recuperação da parcela da CVA-CDR. Com relação ao reposicionamento tarifário, esse consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração do desenvolvimento prudente. Na tabela 2, apresento os ítices de custos reconhecidos na tarifa, com a variação entre os valores atuais e os estabelecidos nesta revisão, na contribuição de cada índice para o efeito médio calculado e a participação de cada valor no componente da composição da receita da concessionária. Na tabela 2, temos os principais aspectos que levaram à composição da parcela A, em casos, mais transmissão de energia. E aí nós destacamos que houve uma variação negativa de menos 2,46%. Com relação ao custo da transmissão, uma variação positiva de 1,82%. E custo da aquisição de energia houve uma redução de menos 4,06%. Quando consideramos a parcela B, uma variação de 6,43%, isso leva a um RT considerando a variação das tarifas do RT, negativa de 0,24%. Quando consideramos os componentes financeiros, aí sim, temos uma variação negativa do processo A de 10,92%, que é o efeito componente financeiro do processo total atual. Em relação à retirada do processo anterior, deu menos 3,54%. E o resultado entre essas duas parcelas dá um valor positivo de 7,15%, que esse sim é o efeito médio percebido pelos consumidores. A parcela A, compreendo os custos relacionados aos encargos setoriais, definidos em legislações específicas, as atividades de transmissão e a geração de energia elétrica, inclusive a geração própria. E nessa parcela, sobressai a diminuição de custos com aquisição de energia, que impactou negativamente o reposicionamento tarifário em menos 2,02%. O resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasso da potência contratada de Taipu, que saiu de 38 dólares por quilômetro mês, para 25,78 dólares por quilômetro mês. O término do contrato bilateral e do CCR de ajuste. Esse efeito foi amenizado principalmente pelo aumento do custo das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas, de garantia física de energia e potência, objeto do leilão 12-2015, que no último processo tarifário teve o preço fixado de repasso de R$ 33,34 por megômetro hora. Sendo que no atual processo, a cobertura tarifária econômica está em torno de R$ 60,00 por megômetro hora, que reflete o preço teto resultante das receitas estabelecidas no edital referente a cada usina. Então, o gráfico da figura 2 ilustra o efeito das tarifas de modalidade de apuração com as respectivas fontes e contratos. A tabela 3 apresenta a variação da compra de energia com revisão tarifária extraordinária e atual revisão. Então, na tabela 3, nós temos os principais tipos de contrato. Dessa composição dos contratos, nós levamos a um total negativo de 3,33%. Com relação às perdas na atribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora em área de concessão comparável. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, em regra geral, pelo melhor valor-valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos outros 4 anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas, sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e quem tem um desempenho melhor. No caso da CPFL Santa Cruz, adotou-se como ponto de partida a trajetória de perdas a meta do terceiro ciclo, estabelecida para a concessionária, de 1,06% sobre o mercado de baixa tensão. No que se refere à meta para o final do ciclo, considerou-se o primeiro degrau da trajetória e os limites máximos de redução previstos na metodologia, cujo resultado foi um percentual de 0,98% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que foram verificadas empresas comparáveis praticando as perdas menores. No que tange às perdas técnicas, estas foram calculadas, levando em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipos transformadores. O FLCL de perdas técnicas é calculado como percentual da energia injetada. Um aspecto relevante no cálculo das perdas da CPFL Santa Cruz é a consideração feita em relação às perdas nas redes A3A. Destaco que o método de cálculo adotado atualmente pela NEO, que é o método de fluxo e potência, apresenta apenas condição para obter as perdas nas redes de A3A, na CPFL Santa Cruz, procedimento que não era possível nos processos de tarifares passados devido às particularidades dos modelos de cálculo adotados pela NEO. E, nesses casos, as perdas eram calculadas pelas distribuidoras e avaliadas pela NEO, que realizavam análise de consistência, como, por exemplo, o acompanhamento histórico de evolução das perdas. Em que pese a metodologia ser aplicável para o cálculo das referidas redes, a CPFL Santa Cruz afirmou que os resultados obtidos nas simulações mediante a aplicação do autométodo de cálculo não foram consistentes e que, diante disso, informaria a perda dos moldes dos processos tarifares anteriores. Ante a impossibilidade apresentada pela CPFL Santa Cruz que permitisse o cálculo das perdas, a área técnica avaliou os montantes informados pela distribuidora e observou os seguintes aspectos que motivaram a realização dos ajustes detalhados na nota técnica 025. Primeiro, a CPFL Santa Cruz apresentou sete versões de base de dados para o cálculo de perdas, alterando as perdas calculadas. Segundo, a perda de energia considerada pela NEO no terceiro ciclo para esse circuito foi 1% da energia circulante, ao passo de que, nesse processo de revisão, a empresa pleiteou 7,49% da energia circulante. Esse aumento de mais de 600% é contra-intuitivo. Além disso, ao se utilizar os montantes de perda informados pela empresa, chega-se a uma perda técnica maior do que a perda total declarada, também nova mudança no método de cálculo utilizado pela distribuidora. Considerando as diversas retificações e inconsistências observadas nos dados de perdas informados pela CPFL Santa Cruz e com o intuito de manter a coerência no cálculo de perdas das redes, a 3A, concordo com a área técnica em adotar para esse circuito os mesmos percentuais de perdas sobre a energia circulante no segmento utilizado no terceiro ciclo. Assim, o valor de perdas técnicas informado pela Superintendência de Regulação da Distribuição, por meio do lembrano 094, do percentual de 7,76% sobre a energia injetada. A parcela B, cujos custos são administrados pela distribuidora, é objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. Essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 40,1%, isso em decorrência da atualização dessa parcela, de custos dos reajustes pelo GPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre concessionários para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que excede de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da CPF Santa Cruz, a cobertura de custos operacionais presente nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Como a aplicação da metodologia resultou em uma diminuição anual dos custos operacionais da CPF Santa Cruz, e esses custos representaram uma redução negativa de 4,43% ao ano, não foi necessário ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5,5% se estabelecido no regulamento. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia não resultou em uma relação superior a 120%. E, desse modo, não foi necessário recalcular a meta desses custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor que é excedente à relação de 120%. O resultado final foi um custo operacional inferior ao atualmente existente na tarifa que contribuiu para o resultado final das tarifas, em valores negativos de 0,78%. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 63,10% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto nas tarifas de 2,29%. A situação desveio do aumento da base líquida, e esse aumento correspondeu a 102%, desde o terceiro tico de revisão, devido ao avalado volume de investimento realizado desde a terceira revisão e segundo o laudo de avaliação da base de remuneração. O aumento do óculos regulatório, que passou de 7,5% para 8,09%, e da remuneração sobre o investimento realizado com recursos e obrigações especiais, também contribuíram para o aumento observado da remuneração do capital. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma redução de 14,29% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que impactou nas tarifas em valores negativos de 0,46%. A situação provei do aumento da parcela B, superior aos efeitos da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação, que saiu de 3,85% para 3,69%. E na tabela 4, resumo os componentes financeiros considerados na revisão. Então, na tabela 4, nós temos os principais componentes financeiros, e o valor absoluto de R$ 42.628.181,40, que correspondeu a uma avaliação de 10,92%. O componente financeiro mais expressivo foi a CVA Energia, com impacto de 8,88%. Esse efeito já leva em consideração os repassos recebidos pela concessionária relativos às bandeiras tarifárias e à conta S.R. A principal modalidade contratual que impactou no saldo de CVA Energia foi o Itaipu, com impacto de 5,64% devido à alta do dólar, ocorrido no período de análise da CVA. Destaca-se ainda o efeito dos CCR, por disponibilidade, com efeito de 6,03%. No entanto, é preciso levar em consideração que grande parte dessa diferença de cobertura foram atenuadas pela receita de bandeiras tarifárias, alocadas para a cobertura de custos CCR de distribuição e do risco hidrológico Itaipu e CCGF. A receita repassada da conta bancária e da conta S.R. contribuiu para que o efeito da CVA de Energia não sofresse um aumento adicional de 7,31%. Nos gráficos abaixo, demonstram os efeitos por modalidade contratual. Então, tem os principais contratos e as principais variações entre os períodos. Ressalto-se ainda que o impacto financeiro da postergação da vigência das tarifas com efeito de 0,099% negativo, com relação ao componente de tarifa de energia e distribuição, esse impacto financeiro decorre da assinatura de termo aditivo de prorrogação da concessão que implicou na alteração da data contratual de 3 de fevereiro de 2016 para 22 de março de 2016. Dessa forma, no atual processo tarifário estão sendo revertidos os valores financeiros considerados no processo tarifário anterior, que foram cobrados nas tarifas por um período superior a 12 meses. Quanto à CDE, para desconto tarifário, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL para definir valores mensais a serem repassados durante 2016 e utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem resultados do mesmo processo. Assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, em relação às competências de março de 2016 para 2017, é de R$ 12.399.635,89. Com relação ao fator X, dois componentes do fator X são definidos no momento da resolução tarifária do que trata a grande produtividade da atividade de distribuição, PD, e a trajetória de eficiência operacional de T. Com relação ao fator X, nós temos que o valor fixado, será considerado no registro TPR, será de 3.75%, que deverá ainda ser somado ao componente definido a cada processo de registro tarifário. A tabela 5 faz uma comparação entre os valores propostos na audiência pública e o resultado final. Portanto, o valor proposto na audiência pública inicialmente era um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4.36%, e o valor final que está sendo considerado nessa proposta atual é de 7.15%, portanto, com a variação de 2.79%. Os itens mais representativos que levaram à alteração nos valores submetidos à audiência pública foram, Primeiro, os encargos setoriais, que contribuíram para uma redução de menos 1.39%, do efeito médio divulgado na audiência pública. A redução desses custos deve somente à nova cota da CDEU, que foi definida somente após a abertura da audiência pública. Segundo, a remuneração do capital e a cota da integração regulatória, que contribuíram para um aumento de 0,55%. Quanto aos valores da base provisória submetida à audiência pública, o valor da base de remuneração líquida aumentou em 13,59%, e a base de remuneração bruta aumentou em 6,84%. A CVA Energia, e repartir sobre a contratação barra exposição, contribuíram respectivamente para uma redução de 1,5% e 1,14%, isso em relação aos valores divulgados na audiência pública. Cabe assaltar que as tarifas da Seripa estavam declaradas erroneamente da base de cálculo da audiência pública, desculpa aqui. Depois, essa personária representa uma parcela significativa do mercado da CPFL Santa Cruz. Os gráficos 4 e 5 apresentam a participação de cada segmento dos custos de composição da receita, e eu vou direto ao gráfico 5, onde nós temos contributos, essa composição com a receita, contributos, representam o custo da distribuição de 20,1%, inferior aos custos de contributos, que correspondem a 24,8%, o custo de energia de 34,4% e encargos setoriais de 17,6%. Portanto, de um total de 80% dos demais custos, cabe à distribuidora o custo total de 20,1%. No gráfico 6, ilustra uma evolução das tarifas B1, que considerou nos últimos 9 anos, portanto, nós verificamos que os indicadores de variação de GPM e IPCA, no mesmo período, eles têm uma trajetória sempre acima dos valores praticados pela tarifa, e, nesse caso específico, nós estamos elevando, com esse reajuste da revisão, valores um pouco acima de R$ 500,00 o megawatt hora. Com relação aos limites de indicadores de Equifec, os cálculos para indicadores da qualidade dos conjuntos da concessionária foram obtidos pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014, após a realizada audiência pública 29. A CPFL Santa Cruz, em sua contribuição, solicitou a manutenção dos limites do conjunto de Taquaras, hoje em vigor. A empresa relata que o conjunto Taquaras possui, em sua composição, em relação à redistribuição e extensão de 5,92 km, o que corresponde a 3% da área urbana, e 219,64 km, o que corresponde a 97%, com 5 clientes por quilômetro quadrado na área rural. A área geográfica do município, Tejupá, é de 296,64 km, e representa um total de aproximadamente 3% da área de concessão da atribuidora. A empresa relata que este conjunto possui também características rurais, que em grande parte da área territorial tem relevo extremamente acidentado, dificultando o acesso e até mesmo a construção de redistribuição para interligação. Essa realidade contribui com a construção de sistemas de distribuição radiais, que impossibilita transferências de carga em função das distâncias com outras fontes de suprimento. Com relação a esse conjunto, foram avaliados os tempos médios de deslocamento para atendimento às ocorrências dos conjuntos, visando avaliar a questão de acesso à vegetação no atributo utilizado para análise comparativa, ou seja, já foi considerada pela metodologia. Comparou-se então os tempos médios de deslocamento do conjunto, a média dos conjuntos comparados a eles, pela maioria, conforme a tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos uma comparação do conjunto específico da 4, o tempo médio do conjunto é 46 minutos, o tempo médio da cluster é 32 minutos, Portanto, há uma variação percentual de 45%. Na tabela 6, observa-se que, de fato, o acesso do conjunto Itacoaras em tela é consideravelmente mais complexo que nos conjuntos comparáveis. Esse conjunto também apresenta uma baixa densidade de unidades consumidoras, o que denota a característica rural do mesmo. Avaliando-se essa grandeza, verifica-se que a densidade de consumidores de conjunto é de 5 unidades consumidoras por quilômetro quadrado, uma das menores densidades do seu cluster, tendo em esse cluster uma média de 3.202 unidades consumidoras por quilômetro quadrado. Com base nas análises, decide-se pela adequação da proposta de limite conjunto da 4, nos anos iniciais, mantendo-se o limite do último ano, conforme a proposta original na tabela 7, apresenta-nos a proposta de limite destacando-se a elevação dos limites com relação à proposta disponibilizada em audiência. Portanto, tem aí uma proposta de DEC e de FEC para o conjunto da 4, considerando o horizonte de 2016 a 2017. Passa-se a proposta final dos limites DEC e FEC, nos gráficos 7 e 8, são apresentados históricos de apuração dos limites globais propostos de DEC e FEC para CPFL Santa Cruz, após análise. Em relação aos limites globais propostos para o período de 2017 a 2020, a redução média é de 4,32 no DEC e 6,51 no FEC. Então, no gráfico, nós temos uma proposta de trajetória, primeiro com histórico de apuração. Isso compreende o período de 2008 a 2015, e nós percebemos que a concessionária tem se mantido abaixo da trajetória regulatória definida. E assim também é considerado, a partir de 2017 a 2020, uma trajetória decrescente, saindo de 0,25 para 0,81. Com relação ao FEC, a mesma coisa, a trajetória, o desempenho, a performance da concessionária está positiva, quer dizer, abaixo dos valores regulatórios definidos, e ainda assim também a proposta da revisão é que no período de 2017 a 2020, essa trajetória saia de 8,76 para 6,72 no FEC. Nos gráficos 9 e 10, são apresentados o histograma do limite de 2016 vigente e 2020 proposto. Verifica-se que a proposta para 2020 reduz a distância entre os limites dos conjuntos da distribuidora, conduzindo a mais uniformização na continuidade prestada aos consumidores. Então, está aí o gráfico. Para avaliar a consistência dos limites globais da distribuidora, os gráficos 11 e 12 apresentaram a comparação entre o limite da CPFL Santa Cruz e o limite de outras distribuidoras de pequeno porte. Então, você veja que há uma convergência aí nos valores apresentados quando comparamos a CPFL Santa Cruz com as demais distribuidoras com características semelhantes. Dependendo dos gráficos, o limite proposto para a FEC é aderente à realidade da região, e até também pelo próprio desempenho que eu considero positivo da distribuidora ao longo desses últimos anos. Com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC, DIMIC e DICRI, os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DIC e FEC, como consta no anexo 1 do módulo 8 do PRODIST, a violação dos limites dos indicadores individuais resulta em compensação das unidades consumidoras afetadas. Então, nesse caso específico, na tabela 8, apresentamos a compensação pela CPFL Santa Cruz, e também, quando nós fazemos uma referência ao voto anterior, a um significante aumento em relação ao número de compensações. Em 2014 foi 88 mil, e em 2015 passa a ser 169 mil. Portanto, o dobro das compensações efetuadas pela CPFL Santa Cruz. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas dos processos, número 48.500.0028.20.2015, dígito 16 e o 46.99.2015, dígito 67, voto pela aprovação de resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de, primeiro, homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,15%, sendo menos 4,13% para os consumidores em alta tensão e 13,35% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSI e a de energia TE, aplicadas aos consumidores e aos usuários da CPFL Santa Cruz, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como de mais instalações de transmissão, as dítas de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema ES e da energia de reserva ER, aprovar o valor mensal de recursos da CDF a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Santa Cruz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar o componente PID do fator X de 1,18%, fixar o componente T do fator X de 2,57%, fixar os indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2016 a 2020, a ser observado pela CPFL Santa Cruz, e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o período de reajuste de 2017 a 2020, nos valores de perdas técnicas 7,76% em 2017, perda não técnica 0,98% sobre o mercado de baixa tensão, no reajuste de 2018 mantém-se a trajetória mesmo nos reajustes de 2017, 2018, 2019, 2020 para as perdas técnicas, e com relação a perda não técnica também os valores são fixados equivalentes. Portanto, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que valem os mesmos comentários que fiz para a Sul Paulista, é apenas destacando então que, diferente do caso da Sul Paulista, no caso da Santa Cruz, aquele financeiro que foi retirado ano anterior, nesse caso, dentro da normalidade, é um financeiro positivo, portanto, quando ele é retirado, ele tem o efeito de impactar reduzindo o nível de reposicionamento. Por isso que aqui, o efeito final percebido pelo consumidor, na média, é de 7,1%, portanto, bem abaixo da Sul Paulista. Exatamente, em resumo, fundamentalmente por essa razão, porque o líquido dos financeiros aqui é em torno de 7 pontos percentuais, enquanto da outra era em torno de 10, exatamente em função dessa questão que eu comentei. E em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,15%, sendo menos 4,13% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,35% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, e as de energia elétrica, TE, aplicadas aos consumidores e aos usuários da CPFL Santa Cruz. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DITs, de uso exclusivo. Aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva. Aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Santa Cruz, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Também fixar os componentes PD do fator X em 1,18%, T de 2,57%. Fixar as indicadoras de continuidade DEC-FEC para o período 2017-2020 a serem observados pela CPFL Santa Cruz. E também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes também no horizonte 2017-2020, conforme a tabela. Próximo item. Próximo item.